Wow! Bom, eu voltei pra casa Finalmente eu voltei E dessa vez eu vou trazer pra você Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Sobre esse jogo que eu amo Que na verdade Eu amo, eu amo muito esse jogo E é claro que você também E você conhece esse jogo Era para o PC Era para o Playstation 2 Agora Já que o Playstation 2 saiu Esse jogo foi O jogo foi lançado Pelo também Pelo Playstation 4 Pois então Se chama Crash Bandicoot Crash Tweet Saturday Atenção Eu não tenho Infelizmente Eu não tenho o jogo Crash Tweet Saturday Porque o jogo foi É, na verdade o jogo Foi feito Pelo Videogame Playstation 2 Agora foi para o Playstation 4 Eu não tenho o Playstation 4 Infelizmente eu não tenho Mas eu posso mostrá-lo Mas eu posso mostrá-lo Ele no Youtube No Youtube E eu vou trazê-lo Ele legendado Vídeo detonado Então Vamos começar Começa a aventura Do jogo Crash Tweet Saturday Que começa a aventura Do jogo Crash Tweet Saturday Então vamos lá O jogo Crash Tweet Saturday Foi feito Pela empresa Não sei o que Mentira Foi feito Pela Vindance Universal Games E pela Essa Raposa Idiota Não sei o que Eu já vi você Você fez Logo até O jogo Do Toy Story Para o Zega Cavaleiro Não sei o que Fora É Mini John Drone Há 3 anos Há 3 Há 3 anos Atrás Isso aí foi Há 3 anos Atrás O jogo Foi Lançado Em 2004 Muitos anos Atrás Então vamos lá Essa música É muito boa Crash Tweet Saturday Primeiro vamos Passar na fase Aqui do Do Bicho Eu não sei Qual é o nome Disso Eu conheço Muito esse jogo Todas as fases Do jogo Mas eu não sei O nome das vidas Infelizmente Eu não sei Mas o jogo Começa Em que Esse malandro De novo O nome dele Se chama Doutor Doutor Cockets Doutor Ele paralisou Acho que É a namorada Do Crash Né Irmãozinho Irmãozinho Que caraca Vamos lá Ilha Sanidade Ah tá Agora que eu vi É Ilha Sanidade Vamos começar Na paraventura O jogo Crash Tweet Saturday Vamos começar Destruindo Essas Essas caixas Aqui Na verdade Eu não tô nem jogando Lembra que eu falei Que eu não tenho Playstation 2 Eu tô mostrando Ele pelo Youtube Mesmo Pule nas caixas De TNT Para Reiniciar o tempo Eu sei Como é isso aí Eu conheço Muito bem O jogo Do Crash Crash Bandicoot Eu conheço Muito bem Em todos os jogos Até Eu uso Também O jogo Do Clique Jogos Do Crash Bandicoot Também Tem ele Sim No Clique Jogos Mas eu acho Que o Clique Jogos Não tá Mais pegando Tem que Estar lá Não sei o que Mas antes Pegava Mas pegava Mas agora Não pega mais Não sei o que Aconteceu Isso é peixe Caindo É Oito vidas Mas já Doido Hein Menino Tô logo Se tromba Olha o passinho Como ele anda Olha Olha Tem imã Olha Arrastando na areia Olha 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 62 Sabia que Quando chegar 100 uvas 100 frutas Eu acho que é 100 frutas O nome É Olha 100 frutas Se chegar 100 frutas Vai ganhar Pelo menos Uma fila Uma fila Dota Cotec Já vai aparecer Rapidinho Eu não sei nem como Deixa eu tô preso aqui na ilha Por favor Goida um helicóptero aqui por favor Só que não Vamos lá É Também Ó Na verdade Eu vou dar uma Eu vou dar um aviso pra vocês Olha que aviso engraçado Sabe qual é? Crash não sabe nadar Infelizmente o Crash não sabe nadar não Se cair na água É água fatal É água fatal Eu acho que o Sonic também não sabe nadar O Sonic eu acho que Não Eu acho que ele não sabe nadar Personagens burros que não sabem nadar Aí é água fatal O dever é proteger Você pode me chamar Você pode me chamar quando eu for Quebrar essas caixas Me chame três vezes Que eu te darei poderes especiais Eu não vou ficar lendo as legendas Tanto faz Porque eu acho que vocês vão ver daí Se vocês conseguirem ver Porque as legendas são muito pequenas Mas eu vou conseguir ler algumas Na vez que eu sou Na vez que eu sou meio assim Sou emburgalhado nas coisas Deu uma barrigada do botão vermelho Para atirar uma bola Bola de canhão Uma barrigada né Uma barrigada Olha a barrigada Olha uma barrigada Boa Olha já foi o primeiro Bom Nem deu não Calma vai Calma vai Agora foi Uma barrigada engraçada né O cara tá O cara tá mais barrigada Ainda por cima O giro O giro do Do Crash É muito bom É bom demais É muito bom Música também Parabéns Porque fizeram as músicas Muito bom A música A música é Maravilhosa O andar do Crash Também é engraçado Olha como ele anda Selva bagunçada Selva bagunçada Selva bagunçada Eita Mas vocês escorreguem na língua Vamo lá Siga-me Crash E fique próximo E faça o que eu fizer Apete Quadrado para girar Tá girou Vamo lá Eita Apete X Duas Duas vezes Para fazer Pulo duplo Olha que eu nem sabia Eu já joguei Nesse jogo Mas só que eu nunca Mas eu nunca Zerei É impossível Zerar Impossível Zerar Colete Máscara Ah Capou Impossível Zerar esse jogo Como impossível Mesmo Também Eu não sabia Que apertar o X Duas vezes Isso é possível O duplo Aperte em círculo Para deslizar Quando corre Fácil Vai lá Vai lá Muito fácil Isso Também Só isso Se dá um pulo Se dá um pulo Olha lá Se dá um pulo Ele só Olha o tamanho do tiro Ele só dá um pequenino Assim Olha lá Ele vai dar um Se der barrigada Ele vai lá Ele dá um Ele dá um ataque E aí Eu estou Embragaçando Aqui Olha Vou falar de novo Enquanto o Crash Dá um pulinho No canhão A bomba Vai disparar Um Um tamanho Eita Vai explodir Sai daí Vai disparar Um tamanho pequeno E se dá uma barrigada Vai disparar Maior Assim Um tamanho maior Aí se dá um pulinho Vai dar um tamanho pequeno Calma Ele passa na pronta Vai lá Ele passa na pronta Mais uma Gente do céu Eita Notaram que eu vi Acho que era o Cauca A caixa do Cauca Ou era a vida Lá no Lá na água Porque botaram isso aí Olha Viu até um pássaro Aqui Olha Esse Crash Olha aí O tamanho do pulo Quando ele abre as pernas O tamanho vai Vai mais alto Quando ele dá uma Cambalhota Sem graça A gente só dá Ele só fica paralisado Depois ele vai lá E ele cai Vamos lá O jogo é bem divertido Mesmo Olha como é que é O gráfico é lindo O vídeo detonado É lindo Nossa É muito bom Esse jogo é muito bom Acredita em mim Bicho Ele é muito bom Olha como é que ele é Muito bom Parabéns Eita Dá pra agachar Aperte ciclo para esmagar quanto pula Pressione É verdade Saltos Saltos maiores São Eita Continua Antes de irem embora Eu quero falar pra vocês Que Quando eu falei que eu não tinha Na verdade Quando eu falei que na verdade Eu não tinha O PS O PS2 Na verdade O PS4 Que o filme já foi lançado O jogo já foi lançado Pelo PS4 Pelo PS4 Na verdade Eu falei que o jogo Que eu ia fazer o vídeo Pelo YouTube Na verdade Esse vídeo foi feito Pelo O canal Dragões E Bandicot Eu vou deixar O canal dele Tá ali No primeiro link Na descrição do vídeo Eu vou deixar ele aí Em caso Você sabe Em caso de você Querer ver o vídeo Todo Em vez de ver A maratona Do Crash Tweet Sarko Que eu vou Mostrar aí pra vocês Todo o vídeo Todo Se vocês quiserem ver Tá Vai tá aí No link da descrição O primeiro canal dele Vai tá aí No link da descrição Se inscreve-se No meu canal Também se inscreve-se No canal do Dragões E Bandicot Então é isso Fique com Deus Até a próxima E o vídeo Do Crash Tweet Sarko Vai continuar É hoje Infelizmente o que Vai continuar Ele vai sim Então fique com Deus Até a próxima